Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando o canal. Tô aqui, vou começar mais um videozinho, galera. Tô indo no posto de gasolina abastecer a moto, cara. Tô quase sem gasolina. Tô com medo de não ficar sem gasolina na rua, mano. Então vamos lá, que dia bonito aqui, ó. Bem de tardezinha. Muito bonito, muito bonito o dia. Tamo junto? Então vamos lá gravar um videozinho pra vocês, que eu estou um pouco afastado do canal, né? Então vamos lá, tamo junto. Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meus amigos que seguem o meu canal. Tamo aí, Alex, Dex na área. Fazendo mais um videozinho. Galera, como eu disse no começo do video, haha, estou quase, quase sem gasolina, mano. Eu tô torcendo pra que eu consiga chegar no posto. Saí de casa quase sem nada. Quase sem nada, mano. Já peguei essa rua aqui. Hoje aqui na minha cidade é feriado. Aniversário da cidade. Boa Esperança, Minas Gerais. Todo mundo, a maioria das pessoas aí estão de folga hoje. Tô um pouco sumido do canal, galera, mas eu não esqueci de vocês. Tá certo? Vocês moram no coração do Alex, Dex. Tamo junto e misturado. Galera aí tá curtindo os vídeos. O último vídeo que eu postei, eu falando que eu ia pra Disney. Eu gostei, a galera comentou, a galera deu risada, mano. Essa é a intenção do canal. Ver a galera se divertir e interagir comigo pelos comentários. Nossa, eu tô quase sem gasolina mesmo, hein? Vixe, que medo, mano. Que medo. Essa moto aqui, mano, se ficar sem gasolina, é mais fácil você empurrar um carro do que empurrar essa moto, mano. Galera, vamos fazer um corte aqui, certo? Cheguei aqui no posto de gasolina. Graças a Deus, não fiquei sem gasolina. Trouxe até um litro aqui de reserva. Então vamos aí, eu vou fazer um corte aqui. Continua. Acompanhando, que tem mais vídeo pra nós. Aí galera, saindo do posto de gasolina aqui. Abastecer a motoca. E é isso aí. Agora eu tô indo ali na casa da minha tia. Resolveu umas coisinhas. Nada assim demais. Certo? E... Hoje aqui tá parecendo domingo, cara. Nem parece que é segunda-feira. Feriado é assim mesmo, né? O bom é que a semana passa bem rápido, galera. O que vocês estão achando dos vídeos do Alex Dex aí? Ah, tô gostando de ver. A galera comenta mesmo. Quando eu faço esses vídeos com mais humor. Assim, coisa mais pra dar risada. Galera, dá risada. Brinca no canal. E é isso aí que eu quero, galera. Essa interação aí com vocês é muito bacana. Quer ver o cara virar sem dar seta? Ah, achei que ele ia virar, hein? As crianças aí. Tá brincando. Nossa, essa moto tá uma delícia, galera. Salve, Sandro da Kawasete. Voltou. A flecha negra. É a ZX-7 Kawasaki. Até de volta. Que felicidade, hein, Sandro? Agora é só curtir, mano. Nossa, olha como é que minha moto tá, mano. Tá muito macia, mano. Moto tá bem macia. Tá correndo pra caramba. Galera, eu vou ter que fazer algumas manutençõezinhas nessa moto aqui. Tô precisando de trocar a bomba de gasolina. E a torneirinha. Que abre e fecha ali da gasolina, tá ligado? Essa moto aqui é carburada. Mas isso eu vou fazer, cara. E eu não vou colocar a bomba de gasolina usada não, cara. Porque, por exemplo, se eu for pagar 250 reais numa bomba usada, eu prefiro pagar 400 e pouco numa nova, né? Bem melhor. Galera, um videozinho breve aqui, só pra não... Galera, não fica com saudade do Alex Dex, né? Grande abraço pra vocês, galera. Vou encerrar aqui. Tamo junto. Fui. Ah, mais uma coisa. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dê sua moral aí pro Alex Dex. Compartilha com seus amigos, suas amigas. Fique à vontade, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o recadinho do Alex Dex. Espero que vocês estejam bem. Que Deus ilumine a todos vocês, certo? Salve, tio Lu. Fui.